Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês esse apartamento novíssimo, recém-entregue pela construtora, em Botafogo, finalzinho da Rua da Passagem, na quadra da praia da Enseada de Botafogo, pertinho do circuito gastronômico do bairro, metrô, farto comércio, condução, serviços. São apenas três apartamentos por andar, o prédio tem infra de lazer, muito legal, tudo muito novo, tudo muito bonito. Nós temos aqui opções, tem mais de uma opção, tá? Então você tem aqui de 88 metros quadrados até 97 metros, tá? 88 a 97, todos eles com varanda, três quartos, três banheiros, vaga na garagem. Vamos lá, vamos começar com essa unidade, vou mostrar essa unidade de frente para vocês. Estamos de frente para a rua, com esse visual super amplo. Depois eu vou dar uma passadinha lá nos fundos, para mostrar a vista dos apartamentos de fundos, tá? Para fazer a comparação, o apartamento é... Esse aqui já está com móveis, inclusive, já está com armários embutidos, cozinha montada. Vamos lá, é um belíssimo varandão, como vocês estão vendo. Esse varandão já está fechado com cortina de vidro, não é o padrão de entrega da construtora. É essa unidade aqui, especificamente, que ela foi utilizada como decorado. Então ela já está mais montada, né? Ok, o salão. Salão para dois ótimos ambientes, piso em porcelanato. Para uma construção nova, pé direito, tem uma altura legal e já com rebaixo de gesso, preparadinho para fazer o seu projeto de iluminação. Já está cabeado para TV a cabo, pré-disposição para área split em todos os cômodos, porta de acesso social, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos, banheiro social, primeiro quarto, suíte lá ao final, segundo quarto aqui à direita. Vou começar mostrando o banheiro social. É um banheiro novíssimo, como vocês podem ver, zero quilômetro. Já está com armários, essa unidade específica, tá? Já está com armários sob a bancada, novíssimos, zero quilômetro, a bancada em granito, água quente na pia, o vaso com a caixa acoplada. Já está com as ferragens aqui, chuveiro, aqui é projeto, aqui você pode fazer projeto de iluminação também. Tem o rebaixo em gesso. Primeiro quarto, esse já está até com uma mesinha de cabeceira aqui. Essa mesinha de cabeceira é da suíte, mas aqui ficou legal, ela ficou centralizada aqui. Vai mostrar que você consegue botar duas camas de solteiro aqui, até porque as portas dos armários são de correr. Facilita muito na hora de abrir e fechar. São duas portas grandes, só essa unidade tem esses armários embutidos. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Do lado de cá temos os gavetões, espaço para sapato lá embaixo, cabideiro, maleiro lá em cima. E do lado de cá, são três prateleiras grandes, duas prateleiras grandes, o piso, cabideiro e espaço para mala lá em cima. Segundo quarto, está aqui com um prisma muito claro, muito ventilado, silencioso. Suíte, suíte espaçosa, já está com ótimos armários embutidos. Lembrando que é só nessa unidade que tem os armários embutidos, tá? A mesinha de cabeceira está aqui, a outra iria lá do outro lado, espaço para uma cama queen size. Rebaixo disso, o abartamento todo, tá? Para fazer projeto de iluminação, cabeado para TV a cabo. A suíte tem acesso ao varandão, vou mostrar aqui para vocês. É um senhor varandão, né? Você faz aqui três ambientes. Dá para botar mesa, poltrona de leitura, rede, dá para brincar realmente. Banheiro da suíte, uma ótima bancada de granito, água quente na pia, ótimos e modernos armários sobre a bancada. E esse tem ventilação e iluminação naturais. Espaço para colocar o seu boxe blendex, o vaso com a caixa acoplada. Ok. Voltando aqui, vamos à cozinha. Cozinha, nessa unidade, vou repetindo para ficar bem fixado somente nessa unidade. Ela está toda planejada de ótimos e modernos e novos armários, né? Então temos essa ótima bancada de granito, uma ótima cuba de aço inox, torneira direcional com água quente. Do lado de cá nós temos o quadro de luz, interfone. Aqui temos o espaço para um fogão grande, máquina de lavar, o tanque em louça, pré-disposição para o aquecedor automático. Está aqui na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. Dá para um prisma muito claro, muito ventilado, muito bom para secar a roupa. Outro ângulo da cozinha aqui. Tem espaço para pôr um secador de teto bem grande. E temos ainda o banheiro de serviço, que tem um tamanho bem legal. Dá para botar box blind bags aqui se quiser. Ele é reversível para o salão, tá? Creio que você consiga abrir uma porta para o salão e transformá-lo num lavabo. Ou até mesmo revertê-lo para aquele segundo quarto que eu mostrei, o quarto dos fundos que dá para o prisma. E fazer dali mais uma suíte. Ficar com três quartos sendo uma suíte. Essas intervenções, claro, com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. E ali nós temos um nicho para uma geladeira duplex bem grande. Dá até para botar uma side by side se quiser. Vou mostrar aqui o hall dos elevadores para vocês. Temos a porta da escada aqui, porta-corta-fogo. São três apartamentos por andar, conforme eu comentei. Lá estão os dois apartamentos de frente. Aqui está a porta do apartamento de fundos. São dois elevadores, novíssimos. Ambos atendem ao mesmo hall. E você só tem dois vizinhos de porta. Eventualmente, no futuro, dá até para entrar em um acordo, se o condomínio permitir, fazer uma intervenção decorativa aqui aos seus gostos. São dois apartamentos de frente. Um espelho do outro, daquele que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui nos fundos, a planta é diferente. Então, eu vou dar uma passadinha rápida aqui para vocês verem a diferença. Ele não tem aquele varandão. Ele tem uma varanda um pouco menor, mas dá para botar uma mesa. Legal. Tem um visual diferente. Estamos de fundos. Lá nós temos o condomínio Casa Alta, um casarão histórico, tombado. Não sei que casarão é aquele. Se alguém souber, por favor, deixa a colaboração. E lá em cima está o mirante do pasmado. Ok. Vamos lá. A sala é diferente. A outra sala é ao comprido. A varanda fica ao final. Aqui a varanda está lateral. Mas são dois ótimos ambientes. Da mesma forma. Além da porta de varanda, ainda tem a janela. Pré-disposição para o ar split. Mesmo esquema. Esse aqui tem a vantagem de poder integrar a cozinha ao salão. Então, eventualmente, há os adeptos de cozinhas abertas. Se quiser integrar, para que você consiga remover essa parede de cá. Tem que só realocar o split. Você consegue fazer aqui uma integração, uma ilha. Claro, com o auxílio de um profissional, da construtora. Eu só dou a ideia. Temos uma ótima bancada em granito. Mesmo esquema. Pré-disposição para lava-louças. Deve ter lá no outro também. Vou confirmar para vocês. Deve ser padrão da construtora. Aqui nós temos espaço com uma geladeira grande. Fogão vai lá. Máquina de lavar. Tanque e louça. Pré-disposição para o aquecedor a gás. Quadro de luz está lá. Banheirinho de serviço. Completinho. Pia, vaso, chuveiro. Aquecimento da água a gás também. Esse já está com fechamento de área de serviço aqui com a esquadria. Legal. Vamos lá. Porta de acesso social. Sendo assim, você fica com um hallzinho de entrada. Interessante. Então, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel. Primeiro quarto. Segundo quarto. Banheiro social aqui. Suíte lá ao final. Primeiro quarto. Pré-disposição para o ar split. Mesmo visual lá da varanda, do salão. Todo apartamento com esse piso em porcelanato. Padrão. Mesmo padrão do outro, né? Segundo quarto. Esse já é super espaçoso. Mesmo visual. Pré-disposição para o split. Bastante tomada, né? Banheiro social. É um pouquinho diferente. Ele tem um shape mais quadrado, né? O outro tem... O da outra coluna tem um shape mais retangular. Então, esse é mais quadrado. Mas mesmo esquema. Bancada em granito. Água quente na pia. Rebaixa em gesso no apartamento todo também. Para fazer o seu projeto de iluminação. A suíte super espaçosa. Igualzinha a outra, né? Pré-disposição para o split também. Mesmo esquema. Mesmo visual. Apartamento muito claro. Arejado. E o banheiro da suíte. Mesmo padrão ali do social. Esse padrão quadrado, né? Uma bancada em granito. Água quente na pia. Dá para pôr o lookbox blindex. Esse com ventilação e iluminação naturais. Também com rebaixo em gesso. Vamos fazer o seu projeto de iluminação. Ambos com o vaso com a caixa acoplada. Vamos então dar uma voltinha lá pelo playground. Que para quem tem criança, vai adorar. Ok, vou começar a mostrar o playground aqui pela área da piscina. Onde temos uma piscina infantil com o deck. Aqui exatamente ao lado temos uma área kits. Um piso de gramadinhos sintéticos, brinquedos. Uma parte coberta aqui. Aqui ao lado temos uma sala de ginástica. Temos alguns aparelhos. Ambiente climatizado. E para cá temos uma outra área coberta. Que é uma área destinada para festas. Onde você tem esse espaço para colocar mesas, cadeiras. Temos o salão de festas propriamente dito. Salão do bolo, né? Com uma integração à cozinha ali. Estilo bar. A famosa cozinha americana. Dá para fazer uma festinha legal. Reunir os amigos. A família. E a cozinha de apoio do salão. Uma sauna seca. E lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor. Valor de condomínio. IPTU. Metragem. Garagem. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis. Assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixem de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo.